Oi gurias, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui no Brechó, onde vai ser o nosso novo local do Brechó pra mostrar pra vocês como é que tá ficando tudo, né? Hoje de manhã o Léo esteve aqui pra fazer essas divisórias aqui, ó, tá? Eu vou virar a câmera agora pra ficar melhor. Gurias, Léo fez as divisórias. Aqui vai ficar a parte do Brechó na frente, ó. Olha a árvore de Natal, que garimfei, gurias. Olha só, é uma delas tá aqui, a outra tá lá dentro, tá? Aqui vai ficar a parte da frente do Brechó. Aqui eu quero ver se a gente faz tipo uma salinha ou algo assim, né? A gente ainda tem que pintar. Aqui nesse mezanino aqui eu vou colocar um manequim e aqui vai ser a vitrine principal. Aqui a gente vai colocar umas prateleiras pra pôr calçados. Aqui vai ser o balcão de entrada, né? O balcão que a Dri vai ficar. E aqui a gente vai colocar um logo bem grande do Brechó. Olha, Léo, a gente tá garimpando, a gente tá carregando já as coisas. Aqui é a divisória, ó. A gente vai ter dois banheiros, gurias. Não vai ter desculpa pra não ir pra academia, ó. Aqui a gente vai pôr um chuveiro pra mim ir à academia, né? Olha a outra árvore, gurias. Olha só. Linda, linda, linda. E toda essa parte aqui, ó, tudo isso aqui vai ser a parte do Brechó online. Ali a gente já trouxe as araras com algumas das peças. Ainda tem muito mais lá no outro Brechó ainda, ó. Léo e Dri arrumaram desde ontem, então, arrumando. Olha só. Isso tudo aqui era o que tínhamos no outro Brechó e ficou pequeno, gurias. Muito pequeno. Aqui nessa parte eu vou colocar, tipo, umas araras suspensas que vai ficar o estoque de peças de inverno. E aqui vai ter, tipo, tem estilo uma cozinha, ó. Tem uma pia. A gente vai colocar uma geladeira e um micro pra nós. A parte da gravação vai ser mais ali pra frente. Nessa parede aqui e naquela ali e naquela lá, a gente vai colocar as prateleiras com as caixas de vocês. Porque já temos muitas, muitas gurias. Já são mais de duzentas. Então, assim, ó. Precisamos de espaço, né? A gente colocou só no provisório ali as araras. Gurias, aqui vai ser onde vai ser o estúdio pra gravar. Essa coisa aqui a gente vai colocar de fundo. Tá meio empoeirada. Olha só o pó. A gente conseguiu um baita de um desconto, gurias, nessa tábua aqui, ó. Porque ela tinha essas coisinhas aqui. O cara lá fez um desconto mega master pra nós. E aqui, gurias, aqui a gente tem... Eu não sei bem o que que é isso aqui. É uma parte que tem aqui do Brechó. Que a gente vai fazer de lavanderia aqui. Mais adiante, eu quero já pintar. Vou pintar de branco. A gente vai colocar as luzes, né? Enorme aqui, olha só. E aqui eu vou colocar as máquinas de lavar. As máquinas, meninas. A gente tem uma, mas vai pegar outra. Porque senão não vai dar vencimento. Uma só, né? E aqui eu vou botar araras pra secar as roupas. Pra secar as roupas, né? E depois a gente vai ver melhor pra ver sobre ventilação e tudo mais. Aqui, não sei ainda bem o que que a gente vai colocar, gurias. Então, a gente tá com bastante espaço agora. Vai ficar muito lindo este Brechó pra vocês. Eu mostrei as árvores de Natal, Léo. Olha só. Leandro fez essas divisórias. Lá na frente ficou legal, né? Aqui, aqui ficou legal também, gurias, ó. Aí, só pra mostrar melhor pra vocês, gurias. Então, este é o nosso novo espaço do Brechó. Logo, logo, a gente ainda vai pintar ele aqui. Aqui desse lado eu não vou pintar, gurias. Vou deixar ele assim mesmo. A gente achou uma tinta meio barata, mas, né? Ainda continua cara. Olha só. A loja vai ficar enorme. Enorme. E linda, linda, linda. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo espaço. Espero vocês nos vídeos aqui no canal do YouTube. Sempre às 20 horas, tá bom? Segunda, sexta-feira, a gente vai continuar tendo os vídeos, tá? Sábado, vamos, de repente, começar a fazer lives de premiações pra vocês. Muitos colares, porque eu preciso garimpar colares, né, gurias? Vocês sabem disso, que eu amo colares. Eu preciso garimpar muitos colares. E agora, assim, ó. Vamos começar uma nova era deste Brechó. Um beijo, amo vocês e até mais, meninas.